Agora sim, gente, vamos falar da ampliação de uma indústria aqui de Três Lagoas. A Anchor, gente, que é uma líder global no desenvolvimento de produção de embalagens, ela vai ampliar a sua fábrica aqui em Três Lagoas e com isso novos empregos serão gerados. A indústria já gera 331 empregos em Três Lagoas e até julho do ano que vem chegará a 720 postos de trabalho. Além disso, vai trabalhar com novas linhas de produção. O investimento na ampliação será de mais de 115 milhões de reais. O anúncio foi feito pela diretoria da empresa no Brasil em teleconferência com o governador Reinaldo Zambuja e com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruc. Na ocasião, foi confirmado e assinado o termo de incentivos fiscais do governo estadual para a empresa. Segundo o governador, a decisão de ampliar a fábrica é resultado em grande parte da credibilidade conquistada pelo Estado nos últimos anos, sendo o sexto mais competitivo do Brasil. O secretário Jaime Verruc falou da ampliação. Hoje pela manhã, o governador Reinaldo Zambuja, nós tivemos uma reunião junto com toda a diretoria da ANCOR. A ANCOR do Brasil, junto com o seu presidente, anunciou investimentos extremamente importantes para Mato Grosso do Sul e para o município de Três Lagoas. A ANCOR é a maior empresa de embalagens do mundo e essa empresa nós já vimos negociando aí há praticamente um ano para que ela pudesse ter a maior empresa de embalagens, e aí é importante destacar que tipo de embalagem, são embalagens relativas. Quando você compra um sorvete, aqueles potes de sorvete, pote de medicamento, água mineral, então é a maior empresa de embalagem, fornece para praticamente todas as empresas brasileiras. A ideia é mais ou menos o seguinte, a partir do investimento, 60% dos brasileiros diariamente vão ter um contato com uma embalagem da ANCOR produzida lá em Três Lagoas. Para isso, nós tivemos aí todo o apoio da nossa política de incentivo fiscal, nós estamos praticamente há um ano tentando trazer esse empreendimento para Mato Grosso do Sul e hoje, junto ao governador Reinaldo Zambuja, foi confirmado e assinado o termo de incentivo fiscal da ANCOR, aonde ela vai fazer ampliação da indústria já existente, gerando 331 novos empregos, chegando já em julho do ano que vem com 720 empregos totais na planta de Três Lagoas, e além disso, trazendo novas linhas de produção. Então, mais uma vez, a política funcionando, a política industrial do Mato Grosso do Sul funcionando, através do programa de incentivos fiscais, mas principalmente, hoje ficou muito claramente confirmado pelo presidente da ANCOR a credibilidade que o Estado de Mato Grosso do Sul tem, e isso é demonstrado pelos indicadores, pelo Estado mais competitivo, o primeiro Estado em 2018 com o crescimento da indústria de transformação. Então, um dos argumentos para que a ANCOR viesse para Três Lagoas nesse processo de expansão foi exatamente o ambiente de negócio que ele encontrou no Mato Grosso do Sul, tendo aí um trabalho muito forte focado no empreendedor, entendo que esses investimentos é que geram um emprego para a população do Mato Grosso, sem ser, nesse caso, para a população de Três Lagoas. Então, o nosso foco continua sendo na geração de emprego, mas principalmente na diversificação da nossa base de produção, trazendo uma empresa que não depende de matéria-prima local, ela é uma empresa que compra, na verdade, propileno, principalmente da Braskem, e faz esse procedimento da embalagem, mas referencia, mais uma vez, Mato Grosso do Sul como sendo um grande produtor, nesse caso, de embalagens para o Brasil, esses produtos, praticamente toda a cadeia produtiva de alimentos recebe os produtos que serão oriundos dessa empresa em Três Lagoas. Então, ganha Três Lagoas e a gente consegue avançar rapidamente na nossa política de atração de investimentos e na política de concessão de incentivos.